Olá, bom dia. Anvisa autoriza Fiocruz a importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. E veja também, bandeira tarifária de energia em janeiro é amarela. Hoje é segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. O Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a Fiocruz a importar 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. A Fiocruz é parceira do laboratório AstraZeneca que desenvolve uma vacina desenvolvida, perdão, pelo laboratório de Oxford. Bem, essa importação é em caráter excepcional, já que a vacina ainda não tem uma autorização específica para uso emergencial aqui no país, nem o registro sanitário. 2 milhões de doses serão importados da Índia, cujo laboratório participa do consórcio COVAX Facility, que é organizado pela OMS. As vacinas importadas, elas devem ficar sob guarda específica da Fiocruz até que tenha autorização da Anvisa para o uso aqui no país. Ainda sobre esse tema, a Receita Federal incluiu as vacinas na lista de mercadorias que deverão ser entregues ao importador antes da conferência aduaneira. Não só as vacinas, mas também produtos para o combate ao novo coronavírus, como, por exemplo, kits de teste para detecção da doença. E essas regras, elas valem enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E olha, no esforço para reunir as condições para vacinação, o governo federal suspendeu a exportação de seringas e agulhas. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta para a gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Exatamente. O Ministério da Economia suspendeu a exportação de agulhas e seringas por causa da dificuldade de comprar esses insumos que são necessários para vacinação contra o coronavírus. A portaria foi publicada no dia 31 de dezembro pela Secretaria de Comércio Exterior, que determinou que esses produtos sejam incluídos na lista dos que precisam de licença especial para serem exportados. Lembrando, Renata, que no dia 29 de dezembro, o Ministério da Saúde realizou um pregão para a compra de agulhas e seringas. A previsão era adquirir mais de 330 milhões de produtos, mas só foi possível comprar pouco mais de 7 milhões e 900 mil. Não é a primeira vez que ocorrem restrições desse tipo durante a pandemia. No mês de abril, entrou em vigor uma lei que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene pessoal, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. No Brasil, cerca de 70% dos partos são cesáreas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 15% dos nascimentos exigem cirurgia. Para reduzir o número de partos marcados sem recomendação médica, a ANS lançou uma campanha em defesa do parto natural. Essa empresária é mãe dos gêmeos Davi e Lucas, que nasceram em uma cesariana. Novamente grávida, uma complicação exigiu outra cesárea. Eu estava com redução acentuada do líquido amniótico. Então também tivemos que fazer uma cesárea de emergência também naquele mesmo dia. É um direito da mulher decidir sobre o tipo de parto, assim como o direito dela também se informar antes da escolha. No caso da Jussara, as duas cirurgias foram necessárias, mas nem sempre é assim. 340 mil bebês nascem por ano aqui no Brasil antes das 36 semanas. São seis partos prematuros a cada 10 minutos. E muitos deles ocorrem por medo da dor, comodidade ou rapidez. Decisão que pode trazer riscos para a saúde da mãe e do bebê. O parto normal, vaginal, natural, é a maneira fisiológica para dar à luz e garante algumas vantagens para a mãe. Menor tempo de recuperação, menos risco de infecção, facilita o início da amamentação. Para o bebê, leva maior facilidade para respirar, maior atividade ao nascer, maior receptividade ao toque. Para se ter uma ideia, dos mais de um milhão de partos realizados em 2018, 70% foram cesáreas, quando a OMS recomenda até 15%. Preocupada com essa estatística, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma campanha que pede respeito ao tempo de nascimento do bebê. Talita e o marido consideram o parto um ato único de muito amor. Por isso, a chegada do filho foi da forma mais natural possível. A gente sempre sonhou em ter um parto normal, a gente estava se planejando e se organizando nesse sentido, com todo acompanhamento médico. Mesmo com a pandemia, o setor agropecuário brasileiro registrou avanços. 2020 terminou com o crescimento das exportações, que ultrapassou 90 bilhões de dólares. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Ministério trabalhou para minimizar os efeitos do setor, um dos principais para a economia do país. Trabalhamos para garantir o abastecimento de alimentos, manter os serviços essenciais em funcionamento e reduzir os impactos sobre a renda dos produtores rurais. O Brasil passou a vender seus produtos para 100 novos mercados. Castanhas, mudas de árvores, ovos e frutas vão agora para países como Coreia do Sul, Arábia Saudita, Colômbia, Singapura e China. O Plano Safra, Programa de Crédito Rural, ofertou 236 bilhões de reais para 2020 e 2021. E o país deve colher mais. A previsão é de que sejam produzidos quase 266 milhões de toneladas de grãos na Safra 2020 e 2021. Também tiveram destaque programas de assistência técnica e a regularização fundiária, que avançou com a entrega de mais de 65 mil títulos para a reforma agrária. E por falar em reforma agrária, o programa Titula Brasil vai agilizar a regularização fundiária no país, atendendo a pequenos produtores que ainda não têm o título da terra. O programa vai funcionar a partir de parcerias voluntárias dos municípios com o INCRA. Aqui é o nosso quintal, onde a gente vive com a família aqui. A titularização da terra era o sonho de José Olímpio, assentado da reforma agrária, numa colônia rural em Flores de Goiás, há 22 anos. Em setembro, ele recebeu o título definitivo de propriedade. Para ele, uma oportunidade de investir, fazer benfeitorias e produzir mais e melhor. O nosso sonho é torcer a vida com as nossas próprias condições, usar a terra para requerer projetos e ter essa liberdade de ser dono daquele sonho que a gente tem há tantos anos. Para acelerar esse processo de titularização e regularização fundiária, o governo federal criou o programa Titula Brasil. É a portaria que estabelece a parceria entre o INCRA e todas as prefeituras do Brasil, com destaque principal para os nove estados da Amazônia Legal. O INCRA vai credenciar esse pessoal, vai treinar esse pessoal e fazer com que o processo fique muito mais simples aí na ponta para todo mundo. O consumidor vai pagar menos na conta de energia elétrica em janeiro. Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária deste mês é amarela. Com isso, o preço fica em R$ 1,34 para cada 100 kW consumidos por hora. A definição da bandeira amarela pela ANEEL se deve à melhoria na produção hidrelétrica com os reservatórios mais cheios. O Brasil está elaborando uma nova política nacional de busca de pessoas desaparecidas e vai criar um comitê para tratar especificamente do assunto. O decreto está em fase final de aprovação pela Casa Civil. A ideia é aproximar órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais e a sociedade civil na missão de encontrar quem perdeu o contato com a família. Uma incerteza que não tem fim. O filho da Lucineide desapareceu há 12 anos. Felipe, na época com 17, saiu para ir à casa de um colega e não voltou mais. Já fizemos busca em todos os lugares possíveis e impossíveis e até hoje não encontramos nada. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo menos oito pessoas desaparecem por hora no Brasil. O governo federal está trabalhando numa nova política nacional de busca de pessoas desaparecidas e vai criar um comitê gestor para tratar especificamente desse assunto. A política foi dividida em eixos temáticos que visam resolver os principais aspectos do desaparecimento de pessoas e seus impactos na sociedade, prezando pela aproximação com representantes de órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais, mas especialmente com representantes da sociedade civil. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou um acordo com a Cruz Vermelha para capacitar policiais e agentes envolvidos na localização de pessoas desaparecidas. Para quem enfrenta uma espera sem fim, fica a esperança por uma resposta. Nesses 12 anos de busca, eu entendo que precisa mudar os canais que existem para que a gente encontre nossos filhos. Eles são a chave para começarmos uma busca e uma busca com vitórias. A partir de agora, os empregadores vão poder pagar a guia do Simples Doméstico com o PIX. O pagamento será identificado no mesmo dia no E-Social e nos sistemas de controle da arrecadação federal. Vamos falar agora de Enem? Está chegando o dia das provas. Para a versão impressa, o exame será em 17 e 24 de janeiro. E as Forças Armadas vão reforçar a segurança. Para quem escolheu o Enem Digital, as provas serão no fim de janeiro, pelo computador. Ana Laura escolheu Medicina e traçou uma estratégia para esta reta final. Eu não acho que existe uma fórmula mágica, uma fórmula certa de como se preparar agora, mas, na minha opinião, é super importante focar em revisar, fazer redação e, principalmente, fazer questões. O Enem impresso será nos dias 17 e 24 de janeiro. Por causa da pandemia, nesta edição, serão mais locais de provas. 14 mil em todo o país. As salas das provas vão ter menos cadeiras, aproximadamente metade da capacidade para manter o distanciamento. Além disso, haverá salas especiais para os participantes mais vulneráveis, como gestantes, lactantes e idosos. E os candidatos vão ter álcool 70% à disposição e poderão trocar de máscara quando necessário. São mais de 5 milhões e 700 mil inscrições confirmadas. As Forças Armadas vão reforçar a segurança das provas impressas. A gente centraliza a distribuição inicial das provas e, depois, essas provas vão para as diversas organizações militares. Para este ano, nós estamos prevendo 11 milhões de provas, de modo que 5 milhões de estudantes serão atendidos no Brasil inteiro. E cerca de 96 mil pessoas optaram pelo Enem Digital, a novidade deste ano, que será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Neste caso, a prova será no computador, exceto a redação. A redação ainda é no molde do Enem impresso. O participante escreverá a redação em um papel, uma folha de papel, um rascunho, e depois na folha definitiva, que será corrigida posteriormente. Agora, toda a prova objetiva é no computador. Candidatos diagnosticados com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa devem comunicar pela página do participante e anexar o laudo médico. Se a doença for confirmada no dia da prova, o candidato deve ligar na central de atendimento do Inep no 0800-616161. As provas serão reaplicadas nos dias 24 e 25 de fevereiro. Brasil em dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri